Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo pra gente agora as notícias da polícia. Oi Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanha. Ontem por volta aí de 9h30 tivemos um acidente, Ana, lá no bairro Novo Oeste, aonde dois carros acabaram colidindo, um Fiat Strada e um Celta. No local, um homem de 45 anos que dirigia o veículo Celta acabou sofrendo um corte na cabeça e foi preciso da intervenção médica do SAMU. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que esteve no local fez a imobilização da vítima. A vítima é essa que deu o trabalho para os socorristas, não quis ficar aí com o colar cervical, mesmo sendo orientado sobre a importância do equipamento. O homem não quis utilizar esse cordão cervical e acabou ali recebendo um curativo na cabeça para estancar o sangramento e foi levado para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. A polícia militar esteve no local e ouviu o rapaz que dirigia o veículo Strada pertencente a uma empresa e, posteriormente, foi até a UPA para ouvir a vítima para a elaboração do boletim de ocorrência para fazer aí o levantamento de quem invadiu a preferencial, quem estava errado e, assim, fazer o boletim de ocorrência para que a polícia civil investigue. Durante o dia e o ano tivemos algumas ocorrências como desentendimento entre vizinhos, entre pessoas que estavam com alguma pendenga judicial ou financeira e, felizmente, não tivemos onda de furto como tínhamos antigamente. Tivemos um dia mais tranquilo, onde só aquelas pequenas ocorrências rotineiras foram registradas nas delegacias e não tivemos ocorrências de grande volto que precisaram, necessitaram de intervenção da polícia militar, da polícia civil, do corpo de bombeiros ou do SAMU. Então, restando para o corpo de bombeiros apenas a dor de cabeça por conta da chuva, já que o chamado para o corpo de bombeiros foi grande para a área sua, onde a chuva foi mais intensa. Chuva essa, Ana, que acabou atingindo o 2º Batalhão da Polícia Militar e deixando ali a polícia militar no período da tarde e noite sem atendimento no telefone 90 após sofrer uma pane por conta de um raio que caiu lá na unidade da Polícia Militar aqui de Traslagoas. Obrigado.